Isso aí minha gente, bem vindos a um novo vídeo, estamos saindo de Santa Cruz, entrando a caminho de Sinembo na Rota Germânica, eu não vou filmar o caminho todo, porque é um pouco longe, mas eu vou mostrar os lugares mais bonitos para vocês, então fica aí que esse caminho é muito top. E aí 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 Amém. 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 Como é que eu vou dizer? A população é muito espalhada, muito no interior. A cidade não é grande. A cidade é pequena, embora tenha 10 mil habitantes. Não é tão pequena pela população. Mas é assim, cidade pequena, tranquila e tem muitos prédios históricos assim. Muitos prédios bacanas que nós vamos mostrar para vocês. Aqui está tremendo um pouquinho por causa do chão. Paralelepípedo é assim mesmo. Tem uma ponte ali. Vamos passar pela ponte depois. Tranquilo, tranquilo. Olha que casa bonita, gente. Casa bonita. E dá para ver assim que a maioria das casas também não tem cerca, não tem grade. Então, ali ó. O parreal de uva, né? Parreal de uva que serve como cobertura teto da garagem. Outras casas antigas aqui. Mais uma igreja. Eu vou mostrar depois a outra igreja. Muito top essas igrejas, ó. Essa aqui é a igreja luterana, né? Bonita igreja. Vou fazer a volta aqui. Aham. Vamos achar uma sombra para deixar a moto e vou mostrar para vocês aquela... Tem tipo um parquinho, uma pracinha muito bonitinha ali. Muito morro, muito verde, muita montanha. Olha a tranquilidade. Vou subir aqui para mostrar para vocês como é que é essa pracinha. Então, senta a cidade. Tentamos. 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 Tentamos completamente abençado. Vamos lá. 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 Vamos lá.